Conversamos agora com Gustavo Franco, ele foi um dos formuladores do Plano Real aqui no Brasil, que completou 20 anos este ano de 2014, também foi presidente e diretor do Banco Central na década de 90, uma década tão marcada pela hiperinflação. Gustavo, muito obrigada pela gentileza de nos atender. Eu pergunto para você, nós aqui no Brasil sofremos aí uma sequência de planos que falharam, planos que tentaram recuperar a nossa economia e o Plano Real surgiu aí de uma sequência de planos que falharam. Como é que foi esse processo de criação do Real? Vocês achavam também que ele poderia falhar, quem sabe? Foi como uma escola, um aprendizado sobre a própria natureza da inflação, que começa como um problema residual, para o qual a gente achava que tinha uma anestesia, que era a correção monetária. Aí essa coisa começa a ficar meio viciosa, como um medicamento utilizado em excesso, que vira uma droga, um vício. A inflação se torna viciosa, mas por muito tempo se acreditou que o Brasil não tinha nenhum problema. O problema era só o excesso de anestesia, o vício. Então, montaram-se planos, plano cruzado, plano cola, que eram congelamentos de preço, coisas que não tem nenhuma, não afetam, vamos dizer assim, a infecção, o processo econômico, isso é uma interrupção, uma pausa. Nenhum deles funcionou. E acho que acabaram sendo demonstrações do problema, da natureza do problema. A gente aprendeu mais sobre isso. E o dia que foi para combater a inflação a sério, nós tínhamos aí as fórmulas já redondinhas para utilizar. Gustavo, qual a lógica econômica do plano real? Era muito simples. A inflação é a doença da moeda. A moeda não compra coisas. Cada vez parece que derrete na sua mão. Começa por aí. Então, nós temos que pensar, repensar o processo de criação de moeda. Ter uma instituição voltada para a defesa da moeda. Repaginar, reinventar o Banco Central. Começa por aí. Claro que o Banco Central sozinho não vai segurar o assunto se as finanças públicas estão desordenadas. Então, era preciso aprofundar o assunto de colocar as finanças públicas em ordem. E isso era uma encrenca imensa. Foi sempre a encrenca que todos os que nos antecederam procuraram sempre evitar. Era enfrentar a política mesmo, o orçamento, as prioridades. E fazer uma discussão que é própria de qualquer democracia, que tem recursos limitados, dados pela tributação. O dinheiro do contribuinte é limitado. Não dá para fazer tudo. E fazer coisas com dinheiro que não existe é o que produz inflação. Você tem que fabricar papel pintado ou endividar as pessoas para pagar aquelas contas. Era isso que tinha que ser atacado. Não era só anestesia, era também a cirurgia, o antibiótico. E era isso que distinguiu, foi isso que distinguiu o real de todas as tentativas anteriores. Gustavo, a OCDE fez uma previsão de que para 2014, por exemplo, a gente está com uma inflação e terá uma inflação de 5,9%. Uma previsão que eles fizeram para o ano que vem 5,5%. Ou seja, acima da meta estipulada pelo governo, que é de 4,5%. É claro, se a gente comparar o que foi na década de 90, a inflação de hoje pode ser até insignificante. Mas a inflação preocupa ainda hoje? Sem dúvida. Não é tão insignificante para um organismo desintoxicado, como hoje nós somos. Na época, no meio do vício, parecia pequenininho. Mas isso não é. E mais, é possível que no mês que vem, com a próxima leitura do IPCA, já se tenha mais de 6,5% acumulado. O que é não só acima dos 4,5%, como é por cima do teto de tolerância do sistema de metas de inflação. Isso é grave. Significa, aos olhos do público, que o responsável pela saúde da moeda está relaxando no seu trabalho. E eu não creio que seja exatamente o Banco Central o culpado, mas é o governo que pratica políticas fiscais, sobretudo, expansionistas demais, déficit demais, gasto demais. Isso provoca inflação. E o Banco Central consegue consertar ou desfazer um pouco da confusão através da política monetária, que é um jeito, não é que seja errado, é doloroso de corrigir quando poderia ter sido corrigido de outra forma, mais fácil, que era simplesmente manter as contas equilibradas. Mas, quando isso não ocorre, o Banco Central tem que fazer esse trabalho complexo para subir taxa de juros e, com isso, meio que assume a culpa por uma coisa que não é culpa sua, é culpa do governo. É o próprio governo que, aliás, fixou o sistema de metas e que determinou que a meta fosse 4,5%. Que não está seguindo a própria meta. Ele não segue a própria meta, não pratica as políticas necessárias para que aquela meta que ele próprio fixou para si seja cumprida. Então, está errado. Agora, Gustavo, você está citando o governo. O que você cita mais de responsável do governo em relação à nossa economia? Você citou a questão fiscal. O que mais de responsabilidade? A Copa foi uma irresponsabilidade? A Copa é pequena como despesa no âmbito geral, vamos dizer assim, da questão fiscal brasileira. Por exemplo, a refinaria de Abreu e Lima, que foi construída lá em Pernambuco, se não me engano, pela Petrobras, ela custou o equivalente a 66 estádios da Copa. A questão fiscal brasileira é muito maior do que a Copa. O que a Copa fez foi oferecer uma pequena demonstração de como as coisas funcionam de uma maneira que todo mundo entendeu e não gostou. ou seja, gasto excessivo, gasto descuidado, falta de transparência, ninguém gostou. E acho que o pior do que a coisa em si foi perceber que o resto todo, que é muito maior, é conduzido da mesma forma. Acho que foi pedagógico e vai ter o seu efeito em outubro. Em relação à hiperinflação, nós temos ainda um risco de voltar, por exemplo, como a situação da década de 90, uma hiperinflação, ela pode voltar? A gente corre esse risco, Gustavo? Daquele jeito, eu acho que não. Mas, quando a gente olha para a Argentina e Venezuela, a gente vê coisas talvez tão complicadas quanto aquilo. São países parecidos com a gente, tiveram um passado semelhante e incorreram nos mesmos erros que estamos cometendo agora, de uma forma mais grave, mais séria. E o que aconteceu ali foi a inflação fugir na direção dos 20% ao ano. E, nos dois casos, o que se observa é que, quando chega nessa faixa de 15%, 20% ao ano, acontece alguma... É como se você, dali, houvesse uma ladeira escorregadia, levando você para níveis muito mais altos de inflação, que, de fato, vieram nos dois casos. E, nos dois casos, os governos ficaram desesperados, começaram a implementar controles de preços, que é, de novo, um remédio que a gente não sabe que não funciona, que só produz uma ilusão efêmera de estabilidade, mas que gera escassez, tumulto, e, quando você desfaz o controle, aí a inflação desanda. Eles estão, nesse momento, na Argentina, se não me engano, na faixa de 40%, na Venezuela, na faixa de 60% ao ano, mas com controles de preços. Tirar os controles, sabe lá o que vai acontecer. Ou seja, e a gente viu acontecer nesses dois países com uma velocidade muito grande. No intervalo de dois, três anos, eles foram dos 10% para essa situação onde estão agora. Nós estamos com 6,5%, mas a inflação de serviços no Brasil é 10%. Para muitos, a sensação de inflação é maior que 6,5%. É muito perigo, é muito risco, porque a gente está correndo à toa. Para quê? Qual o segredo de uma economia saudável? É sustentabilidade. É um segredo simples, um segredo de polichinelo. As contas têm que estar equilibradas. Qualquer outra desculpa, teoria, para que isso não se verifique, acaba sendo, em última instância, algo que vai ou aumentar o endividamento, ou aumentar a fabricação de papel pintado e inflação. Não tem outra maneira de fechar as contas. É muito simples e a maior parte da humanidade já aprendeu essa lição faz tempo. Aqui, no entanto, a gente é teimoso. Quer criar, quer achar que o Brasil é diferente, abençoado, que não vai acontecer com a gente. Em muitas coisas, o Brasil é exatamente igual a qualquer outro país. Temos a nossa identidade em muitas coisas, mas em matéria de finanças públicas e organização da moeda, existe um consenso mundial. São centenas de anos de experimentação em tudo quanto é país do mundo. Já se chegou a um modelo claro de como é que isso funciona. Não vamos inventar nada aqui. Agora, Gustavo, vou citar aqui a corrupção. Ela traz o desequilíbrio econômico? Causa e efeito, junto, acho que o desleixo com o dinheiro público, do ângulo do déficit público, acaba atraindo a corrupção. Tudo é dinheiro público. Se você é desleixado a ponto de não pagar suas contas, como é um governo que tem déficit, isso acaba produzindo outras vilanias parecidas. A inflação é a corrupção do dinheiro. A sensação de que você perde valores é a sensação da inflação. A inflação é o melhor berço, a melhor atmosfera possível para a corrupção, para a malandragem, para a esperteza. Ela retira a noção de mérito, de competição, e introduz o elemento de disputar o carrinho do supermercado, chegar na frente do remarcador. Nada disso, enfim, não é um processo sadio, é um processo doente. e a corrupção vem junto. Quando você fica doente nesse nível, a corrupção vem junto, como se fosse seu habitat natural. Gustavo, qual foi a principal contribuição, na sua opinião, do plano real para o Brasil? A moeda. A moeda é como a bandeira, o hino, é um pedaço do país. E era uma bandeira que era queimada, derretia e humilhava o brasileiro, tal como ocorre quando a nossa bandeira é queimada mesmo. É quase uma blasfêmia. Então, recuperar um símbolo nacional e um instrumento tão importante para o funcionamento da economia foi a grande contribuição do plano real. Muito bem, conversamos com Gustavo Franco, ele foi presidente e também diretor do Banco Central na década de 90, tão prontamente nos recebeu aqui em seu escritório para a gente conversar sobre os 20 anos do plano real. Ele foi um dos pensadores, um dos formuladores desse plano aqui no Brasil, que sim, salvou a nossa economia. Gustavo, a gente agradece a sua gentileza. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado.